Vamos lá então, meus queridos amigos, tá muito próximo do Muscle Contest Fit Pira, cara, dessa vez trazendo mais algumas atualizações aí dos grandes adversários do Eduardo Corrêa. Vitor Porto, cara, o que é que fala, né? Simplesmente talhado e fibrado. Douglas, que cara, vai sair uma atualização dele, eu conversei com o Pacho e, velho, a gente não perde por esperar. E falaram também sobre esse gringo aqui, ó, que vem enfrentar o Edu Corrêa, o famoso Estanimal, velho, ele tem uma história foda, saiu da Men's Physique, foi progredindo, Men's Classic 212 e o cara tá a caminho da Open, tá? Vamos falar sobre ele e ainda, vamos começar hoje a passar aqui no Instagram do Alex Toplin, porque esse é a minha maior aposta pro Top 10. A novidade do Top 10 de Olympia na Men's Physique é esse mano, na minha opinião, fechou, pessoal? Então, like, comentário pra ajudar no engajamento e vamos lá saber de tudo isso aqui. Rapaziada, papo sério, muito obrigado a todos vocês que fortalecem lá na Growth utilizando meu cupom IK. É justamente devido a nossa parceria com a Growth que me permite fazer tantos vídeos diariamente aqui, falar aquilo que eu penso, falar exatamente aquilo que eu penso, cara. Então, é muito massa ter vocês fortalecendo lá na Growth. A Growth oferece pra vocês os melhores produtos com os melhores preços e, claro, utilizando meu cupom, cupom IK, vocês ganham ainda mais desconto, tá? Então, não esquece, indica pra todo mundo, manda, rapaziada, usar o cupom IK e tamo junto, rapaziada. Muito obrigado de verdade e agora vamos seguir com o videozão. Bora! É isso aí, pessoal. Não esqueçam, ó, o arrobaCulturismoDC lá no Instagram, tem um link aqui na descrição. E deixa eu começar falando sobre o Alex Toppen aqui. Desde que esse cara venceu o show, cara, eu trouxe essa atualização aqui pro canal. Inclusive, ele venceu o brasileiro aqui, Vitor Chaves, no Miami Muscle Beach Pro. Eu fiquei muito impressionado com o físico dele, cara. Eu considerei aí uma estrutura, pô, estrutura padrão main physique de verdade. Ele tem um VT super acentuado. Se eu não me engano, isso aqui é o New York Pro, cara. Ele perdeu apenas pro Kyron Holden, que é um cara que, pô, é top contender lá no Mystery Olympia. Inclusive, venceu o Sadikão, nosso brother. Olha aqui como a silhueta dele é muito bonita. Como ele tem um ombro, um braço muito bom. Tem um peito ali bem bom também. Uma parede abdominal bonita. Ele pousa lateralizado, né? O cara sabe que é importante pousar lateralizado. Até pra valorizar aqui o Serrato, né? O Oblíquo. E, cara, esse é, sem dúvidas, a minha maior aposta pra novidade no Top 10, tá, galera? Eu gosto muito desse cara. Curto demais aí esse físico dele. E eu tô muito confiante no que ele pode levar pro palco, cara. Então, essa é a primeira atualização dele que eu trago pra vocês aí. Faltando cerca de sete semanas pro Olympia. Fiquem de olho nesse cara, tá? Esse cara vai ser uma marca aqui no canal, na Mense Fisic, que é a categoria mais amada. Então, já comentando sobre ele aqui, ó. Vocês acham que ele tem ou não tem um físico feroz? E não é só de frente não, tá, rapaziada? De costas ele também é bom demais. Se liga nessa dorsal do cara. Larga, espesse, com detalhes. Então, o mano Alex Toplin, pra mim, vai ser aí a grande surpresa no Top 10 desse ano, beleza? Então, essa é somente a primeira atualização sobre ele. E fiquem ligados aí, Alex Top, nossa aposta, tá? É a minha aposta. Se tu curtiu o físico dele, comenta aqui embaixo. Quem tá vindo aí competir o Muscle Contest Fit Peer aqui no Brasil é esse mano aqui, ó. O famoso Estanimal. Cara, ele já foi até Top 10 do Mr. Olympia na Classic. Ele já ganhou dois shows profissionais. Ele é um cara que, velho, ele tem uma carreira muito legal, cara. Ele tem uma carreira muito legal. Se a gente for falar em progresso, esse cara aqui, sem dúvidas, é o sinônimo de progresso. Ele saiu da categoria Mendes Fisico, foi progredindo e hoje ele se encontra com um físico muito volumoso. E detalhe, tá? Um físico muito sólido e um físico que traz aí uma linha bem considerável, galera. Ele tá fazendo esse trabalho de progressão aí. Ele sempre apresenta bons físicos no palco e ele é um maestro das poses, cara. Posa como ninguém. Traz ali aquelas apresentações que a gente espera, né? Apresentações bonitas, bem encaixadas com as poses. Então, certamente, o Stanimal vai ser um show à parte aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz com a vinda desse cara pra cá. Cara, o Brasil tá chegando naquele estágio em que os atletas gringos começam a vir pra cá tentar pegar os shows do Brasil pra conseguir suas vagas. E isso é muito importante. Isso, principalmente, vai movimentar demais a indústria. Então, a vinda do Stanimal aqui acaba sendo muito importante pra cravar esse crescimento dos shows brasileiros e a vinda dos gringos pra cá pra competir, tá, galera? Cara, sinceramente, cara, eu não tenho muito pra falar sobre o físico do Stanimal. Algumas características dele, principalmente, que a gente aponta como negativa, que pode ser um problema pra ele, é um pouco da falta de separação aqui nas pernas. Ele também não tem um volume que chame muita atenção, principalmente porque ele parece ser um cara um pouco mais alto do que seria a altura ideal pra 212. Então, eu não acho que ele vai ser um problema pro Eduardo Correia, principalmente, não, cara. Que certamente é o cara que chega como favorito a esse título, tá? Eu adoro o físico dele, acho um ótimo físico, acho que tem uma linha muito boa. Cara, é um físico incrível, é muito bom. Mas quando a gente começa a olhar pro Eduardo Correia, que certamente será o seu maior desafiante, aí a gente começa a repensar o físico do Stanimal. Se será suficiente pra vencer ou não, tá? Se vai ser suficiente pra vencer ou não, a gente não sabe, né? Mas ele vem competir aqui e isso é muito, muito importante pra nós, beleza, pessoal? Deixa registrado aqui, né? E só tem um detalhe, tá? Existe a dúvida se ele vem pra competir na Open ou se ele vem pra competir na 212. Na minha opinião, ele vem pra competir na 212. Já não parece ser um volume impressionante pra você competir na 212. Então, eu não acho que ele vai se arriscar na Open com o shape de agora, não. Acho que ele deve ir na 212. Na 212, sim, ele tem mais chances de ficar ali no top 3, no top 5 aí, e enfrentar os grandes nomes do Brasil, beleza, pessoal? Então, registrado aí pra vocês o Stanimal, mais um desafiante aí do Eduardo Correia, que vem tentar acabar com a festa dos brasileiros aqui no Muscle Contest Fit Pira, mas que eu acredito que não vai conseguir, não. Mas certamente estará lá no pódio, beleza? Stanimal, é isso a respeito dele. E agora a gente entra de cara nos brasileiros, né, cara? E eu tava com muita vontade de falar sobre o mano aqui, o Vitor Porto. Esse cara é muito bom, velho. Não tem como, esse cara é muito bom. E eu simplesmente tô com uma expectativa muito, muito boa sobre o que esse cara pode trazer pra esse palco, cara. Ele, sim, ele teve pouco tempo aí desde que virou profissional, né? Ele virou profissional no Olimpia Amador aqui no Brasil. Pegou sua vaga e já emendou a preparação aí pro Fit Pira, né? Que é um show que vai acontecer aqui no Brasil. É um show profissional. Então nada como estrear no profissional dentro de casa, tendo inclusive a oportunidade de que seus parentes, amigos possam assistir esse grande show, né, cara? Pô, a realização da vida de um atleta é se tornar pró e poder ter seus parentes e amigos assistindo você competindo pró deve ser aí algo muito, muito bom. A gente já falou bastante sobre o Vitor Porto aqui em vídeos anteriores e eu continuo acreditando que ele seja aí uma das principais incógnitas desse show. E que os caras que já estão ali na categoria se vacilarem podem ser ultrapassados pelo touro da Bahia, o Vitor Porto, tá? Ele reúne características super importantes, que é separação, um baita condicionamento e isso parece agradar demais o Tamer, velho. O Tamer, que provavelmente vai ser o árbitro central, ele sempre fala muito sobre condicionamento, cara. Ele sempre fala muito sobre condicionamento. E falou em condicionamento, a gente olha as imagens do Vitor Porto e não tem dúvidas de que ele vai levar pro palco algo impressionante como ele sempre tem feito, tá? Ele é um cara extremamente vitorioso no Amador, demorou um pouco pra pegar seu card profissional, mas agora que veio ele tem aí cerca de 6kg a mais pra botar nesse físico. E certamente quando ele estiver ali no topo da categoria vai ser extremamente competitivo e vai representar muito bem o nosso Brasil, beleza, pessoal? Então, ó, guardem esse nome aí, Vitor Porto. Eu acredito demais que esse cara vai estar no Foscalaut e se pá, ele vai poder ficar ali entre os três primeiros, tá? Digam entre os três primeiros porque, assim como vai ser um desafio pro Eduardo Corrêa, vai ser também um desafio pro Vitor Porto enfrentar esse cara aqui. Não temos grandes atualizações sobre o Douglas Silva, o pedreiro bodybuilder, mas, cara, quem já viu esse cara no palco sabe da potência que ele tem nesse físico. Ele também não teve tanto tempo pra trabalhar, né? Depois que se tornou profissional, virou pro lá no Expo Super Show, bateu em gigantes aí. O Douglas que competiu com apenas 79kg, né, rapaziada? Venceu caras ali que competiram com 100, 110 e isso mostra as proporções, a simetria, o condicionamento que ele costuma levar pro palco, cara. O que a gente tem de mais atual dele é isso aqui, postado há mais ou menos nove dias atrás e é uma atualização que não é tão boa, né? Porque é um quadrado de fotos ali, o ideal seria a gente ver uma foto única, mas eu já falei com o Pacho aqui e o Pacho disse o seguinte. Digam, o menino tá absurdo, pode esperar que vai sair uma atualização dele esses dias aí, talvez aí no máximo no começo da semana que vem e eu tenho certeza que tu vai se surpreender com o que ele tem pra mostrar. E cara, eu não duvido disso, o Douglas ele é simplesmente impressionante e me parece que tá um pouco maior do que aquele Douglas que a gente viu. Então, provavelmente esse cara subindo, pesando ali, sei lá, 82, 85kg, vai ser aí um grande desafio pros adversários e vai com certeza brigar pra tá nas cabeças ali, talvez até fazendo a briga pelo título junto ao Eduardo Corrêa, tá pessoal? Então, ó, guardem esse nome, Douglas e Vitor Porto, são dois dos brasileiros que eu acredito que vão dar um trabalho imenso aí no Fitpira e eu tenho certeza que esse show vai ser de arrepiar e vai parar o Brasil, beleza pessoal? Então era isso que eu tinha pra comentar com vocês nesse vídeo, tamo junto, é só o começo e até o próximo, valeu!